Vamos ver quem tá pagando as velhinhas e completando a idade nova hoje, nessa sexta-feira. Muito bem, dia 27 de setembro de 2024, o Benjamin, Benjamin, um abraço pra você, garoto, sucesso, paz, felicidade, muitos anos de vida, Benjamin. A Evelyn Vitória também, essa princesa linda, hoje o dia é seu, Evelyn. A Lara Beatriz também, parabéns, Lara, sucesso pra você, garota. Quem mais? A Rita, parabéns, Rita, ô Rita, parabéns pra você, felicidades. Muito bem, quem mais? A Isabel Cristina também, feliz da vida hoje, porque tá pagando as velhinhas, parabéns, Isabel. O Douglas também aí, olha o bolo dele, gostei do bolo, viu Douglas, parabéns pra você. O Edmilson também aí, parabéns, Edmilson, sucesso pra você. E a todos que estão completando a idade nova hoje, sintam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno Fica Alerta.